Quem é a doaство? Dona Maria Me explica Don PossoMM Tacar na tua filha Posso me aplicar 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 na tua filha Posso irei você ou joão Posso??? Moussa, eu não sei seu nome, aprendi só da sua filha Posso tacar na tua filha? 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 Ô ô ô Tzinho, para de estourar desse jeito aí, truta Você continua estourando desse jeito aí, lançando hit aos caras, vai ficar bravo, truta Ô, tem espaço pra todo mundo no funk, ladrão, não é assim não É fonte do funk, ô mané Dona Maria, me explica, só me responde uma coisinha Posso tacar na tua filha? Posso tacar na tua filha? Posso tacar na tua filha? Moça, eu não sei seu nome, aprendi só da sua filha Moça, eu não sei seu nome, aprendi só da sua filha É uma tal de Eloá, a famosa transarina É uma tal de Eloá Posso tacar na tua filha? 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 Ô, 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 ô Tzinho, para de estourar desse jeito aí, truta Você continua estourando desse jeito e lançando hit aos caras, vai ficar bravo, truta Ô, tem espaço pra todo mundo no funk, ladrão, não é assim não É fonte do funk, ô mané Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau